Uma boa noite de sono é sinônimo de um bom colchão. E é por isso que eu trago pra você Pro House Colchões aqui da Carlos de Carvalho no Batel. Vem comigo que o conjunto boxe e o colchão que você quer, aqui você encontra. Vambora! Eu não sei se você sabe, mas a Pro House Colchões é fabricante dos seus próprios produtos. Ou seja, eles conseguem garantir pra você a qualidade do colchão e do conjunto boxe que você vai levar pra casa. Porque eles certificam todo o processo de produção. Matéria-prima, mão de obra. E eu quero chamar a sua atenção pra esse showroom maravilhoso aqui no Batel, na Carlos de Carvalho. Aqui você encontra produtos realmente diferenciados com muita qualidade. Quer ver só? Aqui, conjunto boxe, tem um sistema autêntico de molas ensacadas individualmente, que auxiliam na distribuição do peso de quem está deitado. Há também zonas de conforto em látex e excelente sistema de molas. Algumas peças possuem design europeu com zíper, onde você observa de pertinho a qualidade do produto que você está levando pra casa. A minha dica é você vir aqui na loja conversar com os consultores do sono que vão lhe orientar no que for necessário. E você busca aproveitamento de espaço? Olha só que especial! Box baú! Dá pra você guardar tudo que você precisa e ainda descansar num colchão no conjunto boxe com muita qualidade. Vem pra Carlos de Carvalho, 1981, telefone 2101-4675. Vem, porque ter uma boa noite de sono é sinônimo de qualidade de vida. ProAuso Colchões é a minha dica.